Sim, eu também acho. Qualquer coisa eu estou aqui, está bem? Me avise. A operação policial deu errado, obviamente. Diga-me a verdade. Por que tem tanto interesse naquela mulher? Que parte da história eu não sei. Não, nenhuma. Eu só preciso da Lúcia ao meu lado para continuar assumindo as responsabilidades do Grupo Carvajal. Mas então quem é que manda naquela empresa? Os membros da diretoria. E o voto da Lúcia é muito importante, porque eu preciso que ela me apoie. Nós precisamos. Nós, você, eu, sua equipe. Que a Lúcia retorne sem salva para que as coisas continuem iguais para podermos continuar apoiando o Sanchez Bueno da mesma forma. Você tem razão. Eu não tinha pensado nisso. Que bom. Você pode me ajudar? Conversando com aqueles homens e pedindo para Lúcia voltar San e Salva para me apoiar? Vou ver o que eu consigo fazer. Mas eu não prometo nada. Você entendeu? Eu agradeço muito. É sério. Obrigado. Sim, meu amigo. Por favor, nos dê alguma coisa. Estamos sem comer e beber há muito tempo. Rapaz, não reclame tanto assim. Veja o lado positivo. Que lado positivo? Que lado positivo? Vão passar a noite juntos. Eu tenho o pressentimento de que... Vocês estão com muita vontade de que isso aconteça. Se já não aconteceu. Mas eu juro... que não vamos interromper vocês durante a noite toda. Eu só acho que vocês não vão fazer muitas coisas interessantes com as mãos amarradas. Não é verdade, rapazes? Pode ser que durante a noite vocês sejam interrompidos por algum animal. Talvez por uma cobra. Eu não sei. Isso já não é problema meu. Não é? Vamos. Venham. Oi. Não me diga que vocês já jantaram. Ah, se esperássemos por você, íamos morrer de fome. Eu estou com tanta fome que você nem imagina. Mas é de outra coisa. Ei, não, não. Nem tudo se resolve com sexo. Pare de ficar brava com essas coisas. Todas as vezes você acaba ficando contente. Vem aqui, querida. Pare, pare, pare. Nós precisamos mais do que sexo para ter estabilidade. Então o que você quer, mulher? O que eu quero? Precisamos da ajuda de um profissional para a nossa relação dar certo. Eu já marquei uma consulta com um terapeuta para nós irmos juntos. Eu já disse que eu não preciso de nenhum médico de louco. Deltran, um terapeuta é para esclarecer os problemas e nos fazer entender para ficarmos bem. Eu acho que nós não precisamos... Eu acho que nós vivemos..